Fala Chico, eu tava vendo você comentando aí no vídeo que você postou hoje na verdade né Você tava comentando sobre o motor da GSMAC se eu não me engano E as adaptações que ele poderia ser feito e tal E eu acabei pesquisando aqui no YouTube e vi que a Yamaha 3City também usa o mesmo motor Eu sei que é uma moto totalmente diferente Mas o que você acha dessa moto aqui no Brasil? Ela é um scooter É um pouquinho diferente da GSMAC, mas na questão da... Porque ela é três rodas né Mas como aqui no Brasil não tem esse tipo de veículo ainda Motocicleta com... desse formato na verdade O que é que tu acha desse tipo de motocicleta aqui no mercado brasileiro? Ô William, seria legal, mas... Imagina os caras não... Desculpa ser uma pessoa pessimista, mas os caras não tão trazendo nem a X-Max 300 Os caras não tão trazendo a Rebel, os caras não tão trazendo motos que lá fora tem Imagina trazer um triciclo, aí que acabou-se Olha, tem tanta moto legal pra trazer antes dessa bosta Por exemplo, Tracer 700 A XSR Tem a XSR pra trazer Tem a Rebel Rapaz, tem tanta moto Tem moto da Yamaha Tem moto custom da Yamaha Tem uma infinidade de moto legal pra trazer que tem na Europa Não trazem Então, cara, essa moto aí trazer é o fim Então, no dia que a Yamaha trouxer essa moto, eu vou dizer Caralho, a Yamaha tá desesperada Porque já não trazem motos muito boas que venderia Que o brasileiro fica assim, babando E que toparia, entraria num financiamento aí, um carnezão bíblia Imagina trazer uma moto dessa Eu acho legal, entendeu? Não traz, velho E a Yamaha não tá nem aí, velho É porque vocês ainda realmente Quando eu falo que a Yamaha é a pior montadora do Brasil Vocês não acreditam Yamaha não tá nem aí pro Brasil Ela não liga mais Ela não investe mais no Brasil Já foi Entendeu? Quando ela perder a segunda posição Ela não retornará mais Pode se arrastar pra cima tipo a Ford, entendeu? E aí que vem outras Tchau, Yamaha Vai vender instrumento musical Vai vender motor de polpa Tá tudo certo Entendeu? Ah, não vai ter mais Yamaha Não vai ter mais Yamaha Entendeu? Mas se você olhar a quantidade de moto que tem lá na Europa Que a Yamaha não traz Você fica assim, velho Que loucura, velho E aí por que você não tá falando isso da Honda? Porque a Honda traz Pelo menos a Honda traz Tio Chico, você é pago pela Honda Não Não quero ser pago pela Honda Mas eu sou justo Eu tô falando do fato A Honda traz algumas motos legais A Yamaha não trouxe a Rebel Verdade Mas olha quanta moto legal que a Honda tem Que tá lá na Europa também Olha quanta moto tem lá na Europa da Yamaha A Yamaha não tá cagando Nem liga Nem liga Os caras acabaram de atualizar a Tracer De novo Cadê a Tracer daqui? Foi atualizada? Então Desculpa, amiguinho Você Estraga prazer Mas Olha mais pro nosso mercado Eu sei que tem canais que mostram E mostram de forma legal Que tem lá fora Eu acho legal isso, tá? Não sou contra, não Mas O buraco é mais embaixo Nosso mercado O mercado precisa Precisa primeiro Porque assim Não adianta A gente ficar olhando A grama do vizinho Sem a gente ter consciência De como é que trata-se uma grama Que que adianta você olhar pra grama do vizinho E falar Porra, a grama do vizinho é massa Olha quanta moto legal lá fora Rapaz Olha lá na Indonésia Olha Tailândia Olha a Índia Olha a Europa Tá, beleza De que que adianta trazer uma bosta dessa pra cá Se a gente não sabe nem dar valor Ao nosso dinheiro A gente paga qualquer valor A gente não se impõe A gente não sabe escolher moto A gente paga qualquer coisa A gente se submete a qualquer coisa Então não adianta Primeiro a gente tem que ter consciência Do que De que tipo de produto a gente consome As pessoas estão fazendo fila Pra pagar Uma CB300F 30 mil reais Lá na Índia As pessoas estão Recusando A mesma CB300F Com suspensão invertida Tudo bem que a nossa suspensão é melhor Já Já está comprovado O diâmetro da suspensão nossa É igual da CB500 Show de bola Mas lá Suspensão invertida Mapa de potência Controle de tração Eles não ligam A Índia A Honda Índia Baixou o preço da CB300F Porque flopou Os caras estão cagando Por quê? Porque lá Tem motos Melhores Tem mais concorrência E o indiano Ele tem um monte de moto Pra escolher E fala assim Ah Não vou pagar E o indiano O indiano é lascado Igual a nós Lembra do corpo Boiando no Ganges A vaca no meio da rua Tuk-tuk Lá buzinando É isso Brasil Índia É tudo a mesma coisa Mas lá Os caras já estão Botando Tem um Eles estão botando Agora um negócio Lá na lua A gente não conseguiu Nem disparar um foguete Lá de Alcântara Eu acho que conseguiu Um negócio lá em Alcântara Uma vez Enfim Entendeu? Então cara Enquanto a gente Se submeter A esses absurdos Nada vai mudar Não adianta Você pode botar Uma moto de três rodas Uma moto que vira robô Do Japão Aquelas motos japonesas Que vai virar um robô Vai servir café pra você Não adianta cara A gente tem que primeiro Ter consciência Do que a gente consome aqui Começou a ter consciência Começou a recusar Tipo Eu não vou pagar Esse valor absurdo Isso é loucura Aí tem gente Que escreve aqui Quando eu faço vídeos críticos Diz assim E aí vem O pensamento retardado Do brasileiro Aí ele bota assim Mas não tem jeito Aqui na minha cidade Só tem ronda Aí eu Putz Aí o cara faz o que? Não tem pra onde correr Só tem ronda Pô Aí o cara diz Tá Você falou Criticou E não deu a solução Pô Eu tenho que dar a solução Eu? Eu? Eu tenho que dar a solução Você não é dono da sua vida Não? Você não toma a rédea da sua vida É por isso As pessoas querem que o presidente Toma conta da vida As pessoas querem que o congresso Pegue você lá Na rédea E você vai lá Então o brasileiro Ele é muito levado Tipo Deixa me levar Deixa o governo O estado Toma conta de mim E ninguém toma A rédea da própria vida Das próprias decisões As pessoas não Não assumem os próprios erros As pessoas não Não tomam as próprias decisões Elas vão Na Na turba Tipo Na onda No gado Por isso que eu falo que é gado É comendo de capim Porque Ah Todo mundo compra ronda Eu vou comprar ronda Minha cidade toda compra ronda Eu vou comprar ronda Eu não tenho o que fazer Eu vou pagar Não amiguinho Tem moto usada Tem outra cidade Que você compra Mas é longe Pois é Mas você vai se submeter Você vai pagar o carnezão Lá Trinta mil reais Não sou eu que vou ensinar Pra vocês Eu só tô simplesmente Dando o lead O caminho Dizendo Ah O caminho não é esse Então não adianta a gente olhar Pras motos lá de fora Olhar a grama do vizinho Sem a gente ter consciência De como é a nossa grama Como é que a gente vai cuidar A nossa grama Da nossa grama Como é que vamos deixar Nosso jardim frondoso Não adianta E não é criticando A minha Meu posicionamento Que você vai ser melhor Entendeu Você tem que tomar conta Da sua vida É dose É dose A gente Esse país aqui É um país de gente Muito ignorante Muito ignorante mesmo Tá gente Cada vez que eu vou Crescendo meu canal Vai entrando mais gente Eu vou me assustando Cada vez mais Com tanto de gente Bitolada mesmo E ignorante Eu não tô falando De forma A agredi-los Mas é com o fato De ignorante De não saber Sabe Não é ignorante De forma pejorativa Tipo Chamar você de zerda É de ignorar O fato A realidade As pessoas Elas simplesmente Elas ignoram A realidade Elas não querem Dar valor ao dinheiro O brasileiro Não sabe Quanto custa a hora Ele não tem noção De que Uma hora trabalhando Custa tanto Pra ele É sofrido Não tem essa noção Ele Brasileiro Transfere as responsabilidades Pra um presidente Pra um parlamento Ele não busca Os direitos Ele Simplesmente fala Ah, não tem jeito O banco vai tomar meu dinheiro A operadora de celular Me liga Me incomoda Eu não tenho o que fazer Entendeu? Não busca o dinheiro Ah, aqui não tem justiça Tem sim Só que você Não busca a justiça A justiça demora Mas ela Ela tarda Mas ela não falha E tá aí Ah, mas não tem Órgão regulador Tem Mas ele precisa ser provocado Você precisa provocá-lo E aí